Questão da FGV, nível superior, qual a alternativa incorreta? Herói tem acento? Os ditongos abertos, EI, OI e EL das oxítonas são acentuados. Herói tem acento, descarto. Antiinflamatório, uso do hífen, os opostos se atraem e os iguais se distanciam. Se o prefixo termina com a vogal, a palavra da frente começa com a vogal igual, hífen, então está correto. Cor, réu, com o prefixo cor, nós vamos escrever tudo junto. Então é correu, não se esqueça do acento, senão vai ser correu. Então a alternativa C. Minissaia, quando o prefixo termina com a vogal, a palavra da frente começa com R ou S e dobra. Então está correto. Hiperinflação, o prefixo terminou com R e a palavra da frente começou com a vogal, tudo junto.